Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Não tem mais nada Perdi até de pistolinha Perdi até de pistolinha Puta se existe um gajo tem que misturar as portas todas Está aqui outro Isto é um voador Por aqui Não morre já? Por aqui Com licença Duarão, com dá Estavas a cagar. Oh amigo, agora que vais cagar. Já foste. Vava a cagar o menino. Tava a cagar o gajo. É assim, é tu teu? Vais cagar? Como se fosse tu teu? Não, não, não há cagalhões. Olha que cagar o menino. Para cima ou para baixo? Oh Jesus, eu não gostava desta merda que não tem tudo. Esses gajos rios mano, não morrem. Morre diabo! Porra! Eita porra! Tu és tão forte em baixo. Um mecânico. ... ... ... ... ... ... ... Eu acho Como é que tu estás achando? Morre, pá! Morre, pá! Dá lá outro ainda! O que é o mecânico? O mecânico está armado em párbaro. Deixo para baixo. O que é o mecânico? Tenho aqui o caminho para a lighthouse. Isto é água. Tens de andar para voar um carro aqui não. Tens de ir a pé, é sério! Ah, eu não sei. Eu não sei para um gajo a pé. Não é para voar aqui. Eu não sei. É o meio da rocha mesmo estes gajos. É um dos construtores. Tá vivo? Porra! E o que é serious, mano? F1n. Isso é sério, mano. Sniper! Sniper! Matinex! O que é isso? Morre o diabo! Merda! Morre o diabo! Muziek! Erreっ! Não gosto muito desta merda aqui, meu. Foda-se, granada. Foda-se, outra. Foda-se, cará. Foda-se. 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 Major, grilo, vindo a turco e escapa. Ah tem que ir com aquela lá baixo Bora 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 Foda-se Foda-se E que o cachorro morre E que o cabrãozinho morre Cabe o cabrãozinho morre Cato bora 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 Arranca 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 Cato bora bora Olha o Didi Olha ele já tá, nice Cato bora Cato bora Cato bora bora Cato 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 bora Quero que o bora Cato bora Ai! Cato bora Cato bora No Something O Cato bora E que todos Eu vou brincar com essa merda Então veja o perimetro para qualquer reenforçamento Não. Vá-lo sem mim Por sério! O Gundot Dead morreu! Nada! Fone! Esta é assim não! Não é pa... Esta é sempre para a meca merda É sempre para a meca merda Jesus pa! Vamos lá Matettez Arrgh! Bufox, isso é White Rook. Estou na casa de guarda, perto da porta. Estou agora em frente da janela. Deve ser capaz de ver-me através do escopo. Estarei a tirar os guardas da porta. Quando eu abro o fogo, dê-me cobertura de sniper. Então veja o perimetro para qualquer reenforça. Estou sem-se. 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 Só naquela, isto não é por aqui é uma beca complicada, meu. Isto não é por aqui é uma beca complicada, meu. Foda-se! Toma-te-vos de onde, vai? Foda-se! Ai, é cães não, meu! Merda! Até cães, mano! O que é isto, mano? O que é isto, mano? Foda-se! Foda-se! É Sniper com o cabrão! Foda-se! Foda-se! Merda! É para abrir aqui ou não? Está fechado! Fonix! Foda-se! Foda-se, mas isto é muito complicada, esta missão, meu! Foda-se, fo-da-se! Foda-se! Foda-se! Ahhhh! Acho que mais é a porta, deixa eu nem pegar o chocanizão, caras. Manda-se... E aí E aí dois tiros Eu vou tomar a jamar do outro O que é isso? Será que eu não tenho aqui? Ah, está lixado! Apanhei isto também, Matias! Uma sala ampla! O que é que se trabalha bem? O que é que se trabalha bem? Sala ampla! E agora, para fazer o que? Ah, o tamanho fácil! Acho que achou um maluco! O que é que aconteceu aqui? Olha, olha! Eu gosto disto! Olha, olha! Não gosto de jogar nada! Você já morreu? Não gosto de jogar nada! Não aqui nada, outra vez! Epa, isto é uma nova história! Morre! Morre diabo, morre! Vamos! Apaguei! F***! Ah, estava mais um Slipers em uma página aqui! Será que dá para fazer isto? Voltar ao contrário, e não sei o que! Eu me vi para aqui! Como é que eu vou para aqui? Explica-me mais! Só! Só assim naquela! Tem que dar a volta a isto, hein? F***, não sei sério! Volta que um gajo tem que dar só para ir ali! F***! Nem sei se este gajo são macho maluco! O que é que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estou bem esperto! Estou bem esperto estes gajos! E bem deve! O que é isso? O que é isso? É assim que se trabalha de sniper, é assim que se trabalha de sniper. O que é isso? 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 O que é isso?